De volta ao Parque da Pecuária, depois de cinco anos, a exposição do cavalo Campolina reúne criadores de todo o Nordeste. Uma das principais raças de cavalos criadas no Brasil, o Campolina, foi uma das atrações na Expo Agro de 2023, no Parque da Pecuária, em Maceió. A raça Campolina é muito importante e temos aqui a presença de criadores da Bahia e de Pernambuco e conseguimos fazer uma linda exposição. Estão todos mais se divertindo e gostando. A exposição é importante para promover a raça, mas também para fortalecer os laços com os amigos. Exato, a gente fortalece os laços com os amigos, depois dessa parada da Covid, essas coisas todas, e agora estamos voltando com força. E também fizemos um shopping do Campolina aqui também, aí estamos com os animais à venda aqui também. A gente bota sempre o Campolina, que é o cavalo da família. É um cavalo que é muito manso, aí anda mulher, anda menino, e um cavalo que é muito manso e muito dócil. Os cavalos da raça Campolina são conhecidos por serem de grande porte, dóceis e de andamento machado, muito confortável, ideal para as cavalgadas. A nossa marcha hoje em dia não perde para ninguém, é um animal de porte maior, tem as suas características, principalmente cabeça, bem diferente das outras, uma raça 100% brasileira. Então, tipo, e é um cavalo que vem à evolução constante, é um cavalo que, tipo, vem diminuindo, vem ficando mais machador, beleza, porra, é incontestável. A gente olha e sabe que é um Campolina, tem as suas características, então, tipo, estamos em evolução. E o estado está crescendo muito. Hector César se apaixonou pela raça Campolina e foi um dos organizadores da exposição especializada da raça, que voltou a expor agro depois de cinco anos. Ele conta como a raça tem evoluído no Brasil. Iniciei com a éguazinha só para poder andar de cavalo, que eu sempre gostei. Hoje em dia, aquela situação, já tem um melhorzinho. E estou nesse conhecimento, buscando, tentando fazer uma melhoria genética nessa minha égua, emprenhar ela, para tentar melhorar a raça. Realmente é o que o pessoal faz aqui, em Pernambuco também, muito forte. É uma raça em constante evolução, crescendo muito no Brasil, muito. A nacional, a brasileira está cada vez melhor, a qualidade a cada ano está se superando. Voltamos agora aqui para a nossa exposição do Maceió, que já veio para ficar novamente. Você vê, a gente tem cavalos de Pernambuco, Bahia, e a gente só tende a crescer. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!